Olá, eu sou o Bruno Ogibovski e esse é o programa Caminhos do Som, onde eu convido profissionais da área técnica de áudio para falarem um pouco de suas vidas e suas carreiras usando a mesa de som e os seus processadores como analogias. Hoje o meu convidado aqui é o Rafael Paparella e a gente é colega, ou foi colega, né, no Senac nos últimos 5 anos dando aula junto lá, a gente se conheceu em 2014 e ele está aqui hoje para falar um pouco sobre a experiência dele tanto na área de atuação, tanto em teatro, televisão, música e também esse trabalho de um técnico que acaba virando professor na sala de aula, né, e como que é esse dia a dia. Então, bem-vindo, Rafa, obrigado aí por ter vindo. Valeu pelo convite, obrigado. E aí a gente vai explicar um pouquinho de novo para quem está assistindo, a gente só pegou o episódio de hoje, por exemplo, o nosso programa vai funcionar como esse Channel Strip, né, esse canal da mesa de som. Então, o nosso primeiro momento é um momento que o Rafa vai falar sobre a história dele, vai dar um ganho inicial aí nessa história que a gente vai trabalhar e depois ele vai decidir como que ele vai montar esse canal da mesa dele, se ele vai usar um equalizador, se ele vai usar um compressor ou se ele vai usar um expander depois. Então, bem-vindo, Rafa. Valeu, obrigado. Bom, comecei com o teatro, né, fazendo áudio para teatro, no projeto do Fábricas de Cultura. Passei praticamente dois anos pelos céus de São Paulo, com dois espetáculos, né. Depois eu caminhei para trabalhar com TV, né, trabalhei com uma rede gospel de televisão, trabalhei na Band também. Fazia um pouco de tudo, né. Quando a gente trabalha em TV, a gente é o operador de áudio, a gente é o sonoplasta, a gente é o cara que faz a microfonação. Cada vez mais nesse cenário. Cada vez mais, ainda mais agora que muitas funções caíram, né. Isso, deixaram de existir, né. Agora você é o cara que faz tudo, né, é assim que está funcionando. Mas já funcionava assim antes, agora só deixaram isso dentro da... Regulamentaram. Regulamentaram, né. Mas depois eu trabalhando, também trabalhava no mesmo tempo, trabalhando no Senac, comecei como assistente, trabalhei cinco anos como assistente no Senac. Depois eu caminhei para docência e estou lá desde então fazendo docência. Nesse meio tempo a gente nunca faz uma coisa só, né. Ainda continuei fazendo algumas coisas para teatro, fiz podcast, trabalhei com captação em dublagem e estamos aí em 2019 atuando na docência. Muito bom, Rafa. Legal, cara. É uma... É onde a gente se conheceu, né, né. Acho que quando você estava começando da aula também, eu também estava começando. Então, acho que é bacana a gente compartilha desse momento junto e desses desafios, né. Acho que muito dá inspiração também de fazer isso aqui. É essa missão que eu acho que a gente tem em sala de aula ou em workshops, oficinas, né, que os demais colegas também ministram, é uma prática bastante recorrente da nossa área hoje em dia, que é tentar auxiliar as pessoas a buscar um caminho, né. Então, se você fosse falar um pouco aí sobre a sua vida, né, sobre as coisas que você teve que equalizar ou que dinâmicas que você teve que comprimir ou, de repente, que cursos que você teve que expandir para sair nessa trajetória que você percorreu, o que você começaria falando aí para a gente? Cara, eu acho que eu passei pelas três etapas, assim, desde 2008, né, já são dez anos, onze anos que eu estou aí na área, né. Em alguns momentos eu tive que comprimir, né, por exemplo, havia uma fase que eu estava pegando tudo quanto é tipo de trabalho, né. Então, estava na gospel, estava na band, estava no Senac, estava fazendo frila em faculdade, estava fazendo frila para o teatro e aí teve uma semana ali que eu estava, sei lá, três dias que eu não estava, que eu estava sem dormir, cara. E aí começou, o corpo começou a pegar, né. Assim, quando a gente entra nessa área, a gente bate com um tesão muito forte, você quer fazer tudo, né, cara. Só que você tem que respeitar também o seu corpo, né. E ali foi um momento que eu olhei e falei assim, cara, preciso dar uma comprimida aqui nesse ritmo que eu estou, porque senão eu não vou conseguir dar conta de tudo, né. Aí eu acho que volto também nesse momento agora, nesse momento, eu estou vivendo isso de novo, de ter que comprimir algumas coisas. Estou aula no Senac, aula na FECAP, terminando uma pós-graduação. Então, por exemplo, gosto, tinha um trabalho de música que eu tive que dar uma certa forma comprimida. Uma comprimida. Tive que deixar um pouco de lado, né. Não deixei de fazer música, porque estou fazendo música, mas agora é funcional, música para trilha, né. Então... É uma pós-entrilha sonora. É uma pós-entrilha sonora que eu estou fazendo lá na IMB. Legal. E teve, claro, também os momentos que a gente precisa equalizar, né, que você precisa expandir. Por exemplo, acho que quando a gente começa a dar aula, a gente meio que expande, né, porque a gente tem uma coisa de ser assistente de estúdio e tudo mais, você tem uma rotina, certo? E quando você vai dar aula, aí você tem que estar sempre atento a tudo que está acontecendo em relação ao áudio. Então, a gente tem que estar sempre estudando, né. Eu acho que essa questão de quando eu virei professor, aí eu falei, pô, agora tenho que estar ligado em tudo que está acontecendo. E, claro, a gente estava vendo isso na entrevista com o Rogério, né, mas a gente tem sempre uma troca, né. Então, acho que eu aprendi muito, não só livro, artigos, revistas, mas na troca com os colegas, né. Você, o Bechara lá no Senac, né. E eu acho que o cara que trabalha no áudio, ele está sempre aprendendo, né. Você vai chegar sempre em um patamar que você vai estar melhor do que o ano passado. Mas o ano que vem você tem que estar melhor do que você está agora. Legal. Então, acho que você está focando bastante nessa questão da educação, eu acho, né. Eu acho que, captando um pouco da tua mensagem, parece que você decidiu usar primeiro, então, o compressor no sentido de ter que comprimir algumas atividades que você está fazendo dentro do áudio mesmo. Então, atuando no broadcast, atuando nas instituições de educação. E aí, ter que comprimir um pouco da área musical, de atuar como músico, como produtor de trilha sonora, né. E aí, você falou um pouco depois sobre a expansão, que eu acho que a expansão tem muito a ver com expandir o conhecimento, né. Expandir, conhecer um pouco mais sobre a área. E o equalizador, digamos, de que maneira que você faria uma analogia na sua vida aí. O que que você teve que equalizar, sei lá, no sentido de limpar alguma sujeira ou ressaltar algum tipo de... Eu acho que foi... Mesmo eu comprimindo essa parte musical, eu tive que começar a trabalhar a teoria, que estava uma coisa que eu não estava dando muito brilho, vamos dizer assim, né. E agora, com a pós-graduação, são mais de 20 anos que eu toco, que eu aprendi a tocar um instrumento. Mas eu vinha fazendo música sem ter esse conhecimento, né. Então, a pós, de certa forma, ela fez com que eu pegasse essa questão da teoria e ressaltasse ela. E que ela se tornasse presente na minha vida, né. E hoje eu consigo olhar a música de uma forma diferente, compor numa partitura. E até olhar as coisas que eu fazia antigamente, meio que intuitivamente, meio que empiricamente. E tentar estabelecer uma conexão com hoje, né. Então, eu acho que na equalização, em termos de áudio, música, enfim, acho que foi muito mais na questão da música. Hoje, eu estou tendo que dar uma equalizada melhor nessa questão do estudo da música. Certo. E você acha que isso tem uma relação com o teu trabalho como professor de áudio? Ou que ele tem uma relação com o teu trabalho técnico mesmo, de sonoplastia? Sim, total relação. Porque a gente, nos cursos, a gente trabalha com as questões das trilhas, dos BGs, né. Então, de certa forma, a gente fala de compasso musical, a gente fala de alturas, né. Então, a gente tem que ter propriedade para falar disso, né. Não pode ser uma coisa que a gente aprendeu de revistinha. Sim. De site de cifra, né. Certo. Então, acho que nesse caminho, a gente precisa, essa equalizada, na verdade, está até contribuindo com essa área de expansão que eu estou tendo hoje. Legal, cara. Então, assim, pela maneira com que você montou o teu canal aí, falando do compressor, falando do expander, falando do equalizador no final, eu queria retomar uma coisa, antes de você encerrar, né, usando o teu fader aí, sobre o que você quer falar para o teu público, para o público que quer pensar em seguir uma carreira, que tenha alinhado com a tua experiência. Mas, antes de você falar, eu queria perguntar sobre, você acha que é fundamental para um técnico conhecer música? Porque você falou bastante da tua formação atual de música e eu acho que ela contribui, né. Eu também sou músico, acredito que a formação musical, ela acabou trazendo bastante, agregou bastante no que eu faço de trabalho hoje em dia, que é um trabalho técnico, mas que o olhar da música, você acha que, você concorda comigo? Eu concordo, Bruno. Porque o cara que trabalha com áudio, ele tem que conhecer, primeiramente, gêneros musicais, né. Se o cara que vai trabalhar, por exemplo, com sonorização de spots, vai, ou vai criar jingle, o cliente vai chegar ali e vai pedir um estilo musical, que às vezes o cara não sabe nem falar qual que é, mas ele vai falar o nome do artista. Outra coisa, aí entra um segundo ponto, o cara tem que estar antenado a tudo que está acontecendo musicalmente, nacionalmente e internacionalmente falando, né. E aí tem o terceiro passo, se ele for produzir isso daí, mesmo que ele não seja o cara que vá tocar, ele tem que saber minimamente de música, para ele exigir isso do arranjador, sei lá, dos músicos que vão estar tocando lá dentro, né. Então, e aí, se ele também for o cara que vai editar esse material depois, né, ele tem que entender minimamente, sei lá, de BPM, de plugins, como é que ele vai utilizar, instrumentos virtuais, né, essa coisa toda. E tudo isso passa por música, o cara tem que saber de música, né. Se o cara não souber, ele vai ficar meio no caminho, assim, meio no intuitivo. Legal. E para a gente finalizar, então, agora, o que você daria de dica para quem quer entrar na área ou quem já toca e quer seguir um pouco, se identificou um pouco do teu discurso com aquilo que você faz hoje em dia? Cara, estuda sempre, porque é o caminho, assim. Então, por exemplo, ah, já manjo de música, mas ainda não sei mexer numa doll. Então, beleza. Vai atrás de um curso. Por que um curso, por exemplo, de sonoplastia? Porque mexer num software você mexe, né. Você tem tutorial na internet, mas conceitos, isso você não aprende na internet. Isso aí você vai aprender só num curso, né. Agora, você é um cara que já sabe mexer nessas coisas, mas ainda não manja de música. Vai estudar música, vai conhecer um pouquinho de música, né. Pega alguns livros, né. Pega algum curso, sei lá, mesmo que for para fazer um conservatório. Você não precisa passar a vida num conservatório. A não ser que você queira virar um músico mesmo, profissional, alguma coisa assim, né. Mas vai ter uma hora que você vai saber a hora de parar, né. Mas corra atrás disso, né. Tenta unir essas duas coisas ao de música, porque elas andam paralelas, assim, né. Principalmente quando você é um cara que quer unir as duas coisas. Por exemplo, eu sou um músico, quero me gravar, né. Quero fazer o meu próprio CD, né. A gente tá, né. Você acabou de lançar o Mago Branco, né. Então, você sabe o quanto foi importante para você unir essas duas coisas, né. A gente viu na entrevista do Rogério também o quanto unir. Ele falou de três coisas ali também, né. Que são importantes unir. A gente sabe o quanto... Para mim, ultimamente, está sendo importante estudar mais música. Que eu acho que é o que falta ali em termos teóricos para eu me aprimorar em termos de produzir o meu próprio som, vamos dizer assim, né. Legal. Cara, então, muito obrigado mais uma vez aí por ter vindo. E eu queria agradecer você também que tá ouvindo a gente ou assistindo a gente até agora. E fique ligado, então, para acompanhar os próximos episódios aí dos Caminhos do Som. O nosso programa aí sobre as carreiras do áudio. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.